O Conservatório Municipal Maestro Henrique Castellari e a Associação de Amigos do Conservatório de Salto promoveram no início de julho o terceiro encontro de dança na Sala Palma de Ouro. Realizado em duas noites, o evento reuniu alunos e professores do Conservatório, além de alunos de companhias de dança convidadas, como Blow Up, Construção 7, Viviane Guerreiro, Faces Ocultas, dentre outras, que apresentaram belíssimas coreografias de diversos gêneros. Legenda Adriana Zanotto